Bom pessoal, vamos mais uma vídeo dica aqui do Daz Studio, mas para isso eu vou primeiro carregar uma figura básica aqui, vamos colocar alguma roupinha aqui para não dar briga com as coisas do YouTube, assim vocês também aprendem um pouco sobre isso, rapidinho, dois cliques, sempre lá com a figura selecionada no lado do escene, figura selecionada, escolhe o que eu quero, cabelo, dois cliques, aguarda, ele faz o ajuste, vamos pôr um sapato aqui, dois cliques novamente, pronto, temos nossa figura pronta aqui para ser posada, vestido, cabelo, sapatos, voltamos para a figura, vamos para a tab Pose Animate e vamos usar uma pose pré-fabricada aí no caso, aqui a gente pode escolher por função ou por região, ou escolher uma de ação e aplicar com duplo clique, se der erro é porque você não está com a figura selecionada lá do outro lado, vamos ver como é que está essa pose, tem umas falhas aqui no braço, vamos fazer um ajuste fino rapidinho, viga de novo, ajustar o ombro, isso aí, vamos abusar um pouquinho agora das coisas aqui, por região, partes do corpo, mãos, vamos colocar umas poses de mãos também, para vocês entenderem que quando você salva uma pose, ele salva tanto a pose do corpo quanto as mãos e expressão facial, aqui nessa listagem quando tiver R, quer dizer right, ou seja, direita e L, left, esquerda, então você sabe que está aplicando na mão esquerda ou direita aí, uma pose bem legal, sabe sei lá o que que é isso, e agora uma expressão, vamos ver aqui uma legal, fácil de reconhecer agora nós temos nossa personagem aqui fazendo essa cara linda com essa pose maravilhosa próximo passo é salvar file, save as e você vai procurar ali pose, preset e vai dar o nome que você quiser para ela no caso pose nova vou salvar, aqui eu seleciono qual personagem que vai gerar essa pose, no caso só tem uma accept e feito, tá aí agora vamos limpar isso, criando um documento novo, não vou salvar, óbvio e vou carregar um novo personagem aqui, uma nova figura no caso eu vou escolher aqui a criança básica carregado o bichinho dou um zoom vou lá em pose animate em geral vai estar nesse unassign preset tá, sempre as poses novas não tá ali, ó lá pose nova, tá até o new escrito, aplicou com dois cliques e tá aí o novo personagem, ou seja, essa pose pode ser intercambiável entre quase todos os personagens da Daz no Daz Studio e é isso aí galera, espero que vocês tenham entendido e bom render e aí e aí